E aí pessoal, bom dia, são meia noite e meia e desculpa os trajes, eu estava indo dormir, mas a minha cabeça está mil porque eu estou me mantendo quietinha para evitar problemas com o Supremo, já que as buscas e as apreensões vão recomeçar isso já está claro, eu estou grávida, cheia de problema pessoal, pensei vou ficar longe de encrenca um pouquinho, né? Deixa os ministros falar um pouquinho, mas não dá, não dá porque primeiro o babaca do Pacheco classificou as nossas manifestações que tiveram no domingo eu nem falei de manifestação porque eu nem posso falar, se eu falar eu rodo porque eu estou no inquérito dos atos antidemocráticos é organização criminosa, milícia digital, 7 de setembro, já nem sei mais onde é que eu estou e chamou a nossa manifestação de anomalia grave, só que eu nunca vi esse babaca falar que anomalia grave é gente do PSOL jogar fogo de artifício em cima de cinegrafista, lembram do Santiago? Matou o Santiago, o babaca que fez isso, o assassino que fez isso, está livre até hoje eu nunca vi ele reclamar de depredação, fogo em ponto de ônibus, fogo em agência bancária apedrejamento de policial, queima de pneu que matou trabalhadora, invasão de igreja, fogo em estátua tinta vermelha em prédio de ministra, invasão do Ministério do Meio Ambiente e da Secretaria da Cultura invasão da Bolsa de Valores aqui de São Paulo, eles não falam nada não, isso é super democrático, certinho, inclusive eu acho que eles vão entender que a gente deveria fazer isso porque não é possível, tudo que a gente faz é uma anomalia grave anomalia grave, além de aceitar a promotora que esfaqueia o boneco do presidente durante a Páscoa é ter um presidente do Senado acovardado e vendido e um presidente da Câmara acovardado e vendido, com o rabinho preso no Supremo isso é uma anomalia grave, porque o Congresso deveria ser limpo o Senado deveria fiscalizar os ministros, mas não, nós estamos, sei lá, numa realidade invertida inclusive o senhor Lira foi vaiado na Expozebu, se não me engano é a Expozebu que teve no final de semana passado, ele, sexta-feira, ele foi vaiado ele não conseguiu fazer o discurso dele, o orador desistiu, chama ele, de tanto que o pessoal vaiou e gritou parabéns pessoal, é isso mesmo, tem que achincalhar mesmo, tá traindo a nação e está fazendo com que a gente perca direitos pela proteção dele que tem problema no Supremo então tem que vai a mesmo, não votem mesmo aí, dada essa declaração do Lira, a gente tem ainda pior, que é a do Fachin que diz que atacar a justiça eleitoral equivale a atacar a democracia agora tudo é atacar a democracia, menos o que esses pulhas fazem tudo agora virou atacar a democracia, você não pode criticar crítica agora é ataque falar que a Suprema Corte é acovardada falar que tinha ministro junto no esquema quem falou isso foi o Valdir Damos, que o Gilmar Mendes era dele o Dirceu, que falou que o Barroso garantiu que ele seria inocentado no caso do Mensalão se a vaga do STF fosse dele e isso não é atacar, é crítica aí hoje a gente descobre que o ministro Alexandre de Moraes prorrogou por mais 60 dias o inquérito que apura se o deputado Daniel Silveira cometeu crime de desobediência em razão da violação às regras do monitoramento eletrônico ele está estendendo todos os inquéritos no despacho, o relator informa que de acordo com o último relatório da Polícia Federal não foram justificadas 20 ocorrências por fim de bateria e duas por violação da área de inclusão segundo o relator, a prorrogação é necessária para que a PF conclua diligências relativas à apuração da localização de acesso do sistema remoto da Câmara dos Deputados a partir dos registros do IP utilizados pelo Silveira isso daí não é uma vergonha gente, com tudo que está acontecendo no país o babaca do Alexandre de Moraes está preocupado com isso sendo que já não tem mais validade porque ele pegou a graça acabou, não existe mais, segue o jogo o cara é fissurado e ele é tão, sei lá, perturbado das ideias que ele se julgou impedido de falar a respeito do habeas corpus do Alan mas ele não foi impedido de falar no julgamento do Silveira? mas no habeas corpus ele é impedido? não dá para saber o que esses caras querem porque cada hora eles agem de uma forma diferente e isso é enlouquecedor porque você não sabe o que você faz você não sabe o que você fala nós estamos completamente assim, amarrados amordaçados porque cada hora ah, você criticou fulano ah, isso é um ataque ah, mas você atacou as instituições democráticas de direito que instituição democrática? invadir igreja e instituição democrática? colocar fogo em estátua? agredir pessoas na rua? não teve um menino lá de 19 anos acho que assessor ou ex-assessor de algum deputado bolsonarista, né? da base bolsonarista que foi agredido sem mais nem menos eu fiz entrevista com ele lá no jornal da cidade online, inclusive isso pode, isso não tem problema nenhum, não o problema é falar respeitem a constituição existe uma coisa chamada constituição e nós queremos que vocês respeitem ela olha só, isso é antidemocrático isso é feio você ir com a sua avó na manifestação pacífica é feio, não pode aí me vem o Barroso com liberdade de expressão tem que ser ponderada de acordo com o ministro do STF limite é a integridade das pessoas e das instituições ponderada que a liberdade de expressão deve ser ponderada com outros valores aspas para o ministro há um limite em que a liberdade de expressão se transforme em um risco para a integridade das pessoas e das instituições é nessa hora que ela precisa ser ponderada com outros valores e o que ele quis dizer com isso? censura que ele vai te calar porque quem começou com essa história de fact-checking institucional foi o Barroso lá no TSE quando ele fez acordo contrato, enfim com as agências de checagem horas antes de sair do cargo e sabe quem paga para ser perseguido? você mesmo você que paga as agências para te perseguirem, tá? em seu discurso ele ainda falou o Brasil Real que ele só compreendeu o Brasil Real a partir de 1975 com a notícia da morte do jornalista Vladimir Herzog aí ele segue aqui sempre existiu na história da humanidade e que as dualidades políticas sempre vão existir mas que não se pode aceitar a violência e intolerância ao outro na democracia a verdade não tem dono a verdade é plural existem muitos pontos de observação na vida a gente deve ser capaz de conviver com quem pensa diferente e diz é sério Barroso é sério então está na hora de acabar os inquéritos porque o único crime que a gente comete é não se dobrar essa esquerda esquizofrênica mimizenta que quer acabar com a família que quer deturpar a cabeça dos jovens trazer as drogas liberar o assassinato de bebês que adora uma promiscuidade o que é o fim da família tradicional o que é a linguagem neutra é isso que a gente luta contra cadê a sua pluralidade de ideias aí não tem né o máximo da pluralidade de ideias que vocês aceitam é se vai votar no Lula ou se vai votar no Ciro né falar em Ciro ele deu um soco aquele dia no manifestante na mesma expo que o Lira foi vaiado então isso pode o Ciro socar a barriga de uma pessoa que estava lá e gritou mito ah não tem problema nenhum é liberdade de expressão como diz o Alexandre de Moraes a diferença entre liberdade de expressão e liberdade de agressão então o que a esquerda faz as atrocidades que eles fazem as depredações é liberdade de expressão nós irmos de camiseta verde e amarela desculpa pessoal com os nossos filhos com as nossas famílias numa manifestação e falar respeitem a constituição porque a liberdade é um direito nosso garantido é um direito individual inalienável aí é liberdade de agressão como entender esses ministros pessoal é sério me expliquem porque eu não entendo e eu não posso falar mais do que isso porque senão eu vou rodar então eu deixo que vocês sejam a minha voz um mega beijo no coração de todos fiquem todos com Deus boa noite que papai do céu os abençoe bons sonhos que papai do céu coloque a todos vocês e suas famílias embaixo do manto protetor dele e proteja todos vocês tchau tchau